Resolvi fazer downgrade no HY320 e testar algumas versões de firmware do projetor. Olá pessoal, é isso mesmo galera, tive que fazer alguns downgrades no HY320 para testar as versões de janeiro e março de 2024. Antes de iniciarmos essa aventura, gostaria de deixar bem claro que não recomendo que façam isso no dispositivo de vocês, pois há uma grande chance de danificar seu equipamento. Então, dito isso, fica comigo no vídeo e embarca nessa incrível aventura. Vocês vão ficar surpresos com o que eu encontrei. Vamos lá? Galera, essa é a imagem aí do HY320 com a firmware de janeiro, 8 de janeiro de 2024. Mas parece que não deu muito bom não, viu? Eu já fiz uma configuração, já ajustei a tela, o idioma, mas aqui em rede, quando a gente vai conectar, ele não está reconhecendo, não está achando as redes, parece que o Wi-Fi não está funcionando. Eu vou fazer o procedimento de redefinição, só para ver se isso aí volta a funcionar. Mas, a princípio, logo em seguida da atualização, não deu muito bom não. Vamos ver o que vai acontecer. Uma coisa que eu percebi foi que a logo da MagCube que apareceu, está aparecendo. Quando ele chegou para mim, ela aparecia. Aí eu fiz um downgrade nele, e aí ela sumiu, não voltou mais. Na de janeiro, ela aparece. É engraçado. As outras versões, atualizações, ela não aparece mais nessa marca MagCube. Pelo menos, para mim. Ele veio com a versão de abril, aí eu atualizei para 31 de 5, se eu não me engano. Aí começou a dar aquele problema de Keystone. Aí eu baixei a de abril, dia 20. Aí quando eu fiz isso, a logo da MagCube que não apareceu mais. Aí agora na de janeiro apareceu. Vai entender, né? Vamos ver se depois dessa redefinição, o Wi-Fi vai funcionar. Eu não mostrei, mas o Bluetooth também não achou nenhum dispositivo. Ou seja, se depois dessa redefinição continuar do mesmo jeito, janeiro foi para a Tora. Aí pessoal, a imagem dela é estourada. Estourada não, né? É esticada ao máximo. Eu vou ajustar ela aqui novamente. Ela já voltou para o inglês de novo. Deixa eu arrumar ela aqui de novo. Nas versões mais recentes, o zoom, quando a gente puxa nessa direção, ele aumenta. Na de janeiro, ele diminui. Está ao contrário. Vamos ver se o Wi-Fi voltou. Eu acho que do jeito que está aí, dá para ver. É galera, o Wi-Fi na versão de janeiro morreu, hein? Sem chance janeiro. Pode esquecer, vamos ver o Bluetooth. Bluetooth também não quer conversa com ninguém. É pessoal, esquece janeiro, tá? A versão de janeiro está ruim. Não está funcionando nada. Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá, 8 de 1 de 2024. A versão 11.55.29. Então esquece, é de janeiro. Ô louco. Ah pessoal, olha aí o problema. Ele não está identificando a minha placa de rede. Está vendo ali, MAC address? Está tudo zerado lá, ó. Ela não está registrando a minha placa de rede. Por isso que não está funcionando. Então esquece. Vamos para a próxima. Vamos ver agora março. Se eu não me engano, a próxima é março. Então já já a gente volta de novo. Galera, dá só uma olhada nessa versão de março. Totalmente fora do padrão que a gente conhece. Se liga, eu vou ligar ele aqui agora. Ali, vá vá. Ele perdeu a configuração de Keystone. Eu ajustei, deixei ele no formato tamanho da tela certinho. E agora quando eu desliguei, liguei ele de novo. Ele voltou com a tela gigantona. Também está zoada essa versão de março. Perdeu a configuração de Keystone. Mas vocês viram lá o Ali, vá vá. E olha, ah, só na hora de iniciar que ele perdeu. Agora ele voltou ao normal. Mas o Keystone dele não está. O Keystone automático não está funcionando legal. Ele está meio largo em cima e estreito embaixo. Não sei. Para mim não parece que ele está bem quadradinho, não. Então, eu acho que não deve estar boa não essa versão também. Ah, esse aqui é o espelhamento. Estou sem conexão, não conectei ainda. Transmissão Android. Aí tem um aplicativo para cada... Tem um para iPhone, um para Android, um HDMI. Não sei como é que está funcionando esse HDMI. O gerenciador de arquivos só funciona com USB conectado. Aqui, rede. Ponto de acesso Wi-Fi. Vamos ligar. Aqui é o hotspot. Não é aqui não, galera. Estou viajando aqui. É, galera. Eu não resisti, não. Eu vim aqui dar uma olhadinha nesse Alivava aí. Vamos dar uma pesquisada aqui. Alivava. Olha aí. Tem um site. Vamos entrar. Mini PC. Tem projetor também. Tem uns produtinhos aqui, galera. Projetorzinho de 800 lomens. 400. Um aqui. Bem diferente esse, né? Dá uma olhada aqui. Só não sei de onde que ela é. Não sei se ela é americana. Projetores. Olha quem está aqui. Os dois, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Sem indoleta. Estou louco. Indoleta. Alivava. O que é a marca? É, HY300. Não sei se vocês conseguem identificar aí na imagem do vídeo. Apesar que deu uma borradinha aqui. Mas dá pra perceber que aqui é um 3, um 2, um 0. HY300. Uma outra marca que vende o mesmo dispositivo, o mesmo equipamento. Muda a marca e o software dentro dele, né? Aqui, ó. Essa é a ROM dele. O software dele tem esse layout aqui. O resto é tudo igual. É controle. Mas olha, galera. Aqui eles mostram como fazer a limpeza com o contonete, ó. Pelo menos é o desenho de um contonete aqui, né? Não sei se vem junto na caixa. É, vem junto na caixa, ó. É justamente pra fazer aquele procedimento de limpeza lá. E a flanelinha aqui deve ser pra limpar a lente dele aqui na frente. Que top, galera. Uma outra marca que vende o mesmo equipamento com um sistema, a mesma placa, né? Então a ROM do MagCubic funciona nessa marca e a dessa marca funciona na MagCubic. Aí tá. Conseguimos identificar de onde veio esse layout aqui. Beleza. Vamos voltar pro vídeo então, né? Vamos dar continuidade lá. Matei a curiosidade. Ué, mas cadê o sinal de entrada? Será que é esse? Não, aqui é o ADMI. Rede. Aqui. Totalmente diferente do que a gente conhece, hein? Conectar na minha rede aqui e ver o que que vai rolar. É, pelo menos a Wi-Fi conectou, né? Vamos ver se o Bluetooth, ele consegue identificar algum dispositivo. Tá localizando ali, tá pesquisando. Vamos ver se ele consegue achar a minha som de barra. Deixa eu ver se ela tá ligada. É, ligada ela tá, mas não tá no modo Bluetooth. Pronto, agora ela tá no modo Bluetooth. Pesquisar de novo. Achou. Conectou. Bluetooth ok, Wi-Fi ok. Vamos ver agora se tem alguma atualização. Já mudei pro idioma em português. Informações. Aqui, pessoal, ó. 22 de 3, 2024. Aqui ela já conseguiu identificar meu Mac da placa de rede. Resolução. Bem diferente essa aqui, hein? O menu de configurações. A data ali. Atualização do sistema. Vamos ver o que que acontece aqui. Atualização online. Verificar se a atualização. Atualização sem atualização. É, mês de março. Comenta aí, galera. O que que vocês acharam dessa, dessa launcher exótica aqui? Esse sistema meio exótico aqui dessa versão de, de março. Mostrar o que aqui? Brilho. As configurações de brilho. Modo imagem normal. Cinema. Vívido. Personalizado. É, deixar no normal. Correção automática. Esse é o Case Tone. Eu não achei ele muito legal, não. Manual. Tá. Correção. Aqui você tem que colocar ele no plano horizontal. Tá. Aí ele fazer a correção. Modo de projeção. Prontal. Traseira. É. Áudio. Efeito sonoro. Ligados. Geral. Nome do dispositivo. Menu. Menu desaparece. Ah, pro menu sumir em 15 segundos. Esse menuzinho que eu tô mexendo aqui, ó. Aí ele tá nunca. Eu acho que é isso. Configuração da aplicação. Será que tem? Aqui esses que são os aplicativos. É. O jeito vai ser ir pra... Ah, os aplicativos ficam tudo aqui, ó. Bem diferente, hein. Nossa. Imagem, parça. Essas aqui são os aplicativos instalados. Essa da versão é bem basicona, hein. Que o negócio vai ser ir pra abril mesmo, hein, galera. Vou tacar de abril aqui e vou sossegar o facho, né, não. Aqui, ó. Não tem gerenciador de arquivo. Vamos ver a transmissão aqui. Como é que tá? Ah, esse aqui já tem na outra, né. É igual, só o modo ícone que é diferente. Agora do iOS, é cheio de 9 horas. Não foi detectado nenhuma conexão. Eu falei, mano, eu tô conectado. Como não? Olha lá. Tudo certo. Só bug dos brabo. E essa foi a minha aventura testando as firmware do HY320. Comenta aí o que vocês acharam da firmware da Alivava. Nem sei se é assim que se pronuncia. Teria coragem de usar ela? Gostou do vídeo? Não se esquece de deixar o like para fortalecer. E se ainda não for inscrito no canal, considere se inscrever para não perder nenhuma novidade. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.